Fala galera no FAP, sou o Boi Casania para mais um vídeo no FAP e hoje estamos aqui no dia 8 de dezembro de 2021 o que quer dizer que faltam dois dias para nós chegarmos a um terço da nossa meta deste mês que é chegar ao final de dezembro limpos, sem pornografia, sem masturbação, sem nada vamos firmes e fortes e uma das dicas que muito me ajuda a estar focado na minha vida é estar focado nos meus objetivos, nos meus planos diários e muitas vezes nós temos na cabeça o que é que nós queremos fazer nós queremos fazer calismias, nós queremos cantar, nós queremos ir para a universidade nós queremos isto ou aquilo, mas simplesmente nós deixamos na cabeça mas se nós não escrevermos os nossos objetivos num papel nós eventualmente vamos esquecer temporariamente o que é que isso quer dizer aqui? eventualmente aparecerão coisas no nosso dia a dia que nós temos que fazer lavar a louça, cozinhar, treinar, coisas assim do género e entretanto nós esquecemos dos nossos objetivos da vida os nossos objetivos por isso que é bom escrever, porque nós ao escrever já estamos a 50% adiantados porque mesmo que nós esquecermos, nós vemos o papel nós vamos lembrar instantaneamente se nós não tivermos o papel nós vamos esquecer e poderá passar horas, dias, semanas ou meses até nós voltarmos a lembrar de que realmente nós temos um objetivo para completar então a dica é esta vocês sempre que têm um objetivo para cumprir escrevam num papel porque assim que vocês escreverem vocês já estão a mentalizar-se que vocês a X de tempo têm que cumprir este objetivo ou vão tentar cumprir este objetivo escrevam sempre aquilo que vocês querem fazer porque ao escrever vocês já estão-se a adiantar já estão a planear no que é que vão fazer melhor do que ter na cabeça porque na cabeça nós podemos agora estamos aqui livres podemos pensar vamos fazer isto ou aquilo mas se aparecer alguma coisa para a gente fazer nós eventualmente vamos esquecer desse objetivo então se nós tivermos escrito e ter no figurífico na porta whatever nós vamos passar vamos ver o objetivo e nós vamos refocar-nos nesses objetivos reconhecemos que estamos aqui no NoFAP nós escrevemos quero chegar ao dia 15 no NoFAP ok? vocês metem o papel no vosso quarto no figurífico whatever e sempre que vocês passarem vocês vão ver aquele papel e vão-se lembrar ok o meu objetivo é este chegar ao dia 15 e então isso vai-vos ajudar mentalmente para que vocês tenham um foco uma inspiração uma motivação para que vocês cheguem ao dia 15 ok? mesmo se trata para o dia 20 30, 45 whatever ok? qualquer que seja independentemente que seja o objetivo ok? escrevam no papel esse objetivo em vez de deixarem apenas na cabeça ok? uma coisa outra coisa que também vos ajuda a manter a rotina positiva e estar firme na jornada do NoFAP é vocês serem proativos ok? vocês planearem bem a vossa rotina diária ok? porque quando vocês caem no invão já disse isto muitas vezes quando nós caímos no invão é quando aquela aquela tentação aquela vontade de cair a vontade de assistir a um conteúdo sensual um conteúdo nem precisa de ser pornografia explícita um conteúdo assim que nos vai deixar chitados essa vontade é quando ela cresce e é quando nós ficamos mais vulneráveis para a tentação para a queda ok? então nós temos que planear o nosso dia bem planeado para que sempre que nós nos encontrarmos no vazio em vão nós podemos tomar uma ação contra isso ok? suponhamos que agora estou aqui sozinha em casa como não tenho muita coisa para fazer até às três ok? o que é que eu vou fazer? vou almoçar vou ao youtube vou fazer um bocado de pesquisas ok? vou ocupar o meu tempo com algo produtivo algo que será produtivo para mim ok? então esse meu tempo que estou aqui em casa sozinho ok? não será em vão e não terei aquelas vontades de queda porque a minha mente estará ocupada a almoçar a ver televisão a ver youtube e a estudar ok? um bocado de tudo ok? que daqui são 12h54 12h54 até às três ok? são duas horas e seis minutos ok? nessas duas horas e seis minutos tudo pode acontecer e às vezes nós só precisamos de um minuto ou de um segundo um momento para que nós tenhamos aquele pico de testestrona aquele pico de líbido e tenhamos aquela vontade de assistir uma pornografia um um vídeo de pornografia camuflada ou um perfil nas redes sociais da pornografia camuflada para que nós tenhamos a queda ok? pessoal por isso que é bastante importante nós planearmos o nosso dia e temos sempre um plano para que quando nós caímos no vazio assim que nós caímos no vazio ok? estamos aqui não estamos a fazer nada então vamos fazer algo porque se vocês pensarem muito tempo no que é que vamos fazer ok? a mente vai-vos enganar e vai fazer com que vocês vão cair na porcaria da pornografia camuflada ou explícita ok? por isso fica a mensagem pessoal vamos ficar vamos ficar aqui firmes e fortes vamos chegar ao dia 10 que só faltam 2 dias ok? e depois do dia 10 vamos começar a planear até ao dia 20 ok? conto com vocês para chegarmos ao dia 10 ok? porque vocês conseguem se eu consigo vocês também conseguem está tudo aqui na cabeça ok pessoal? por hoje é tudo já lembrem-se fiquem firmes fiquem fortes e lembrem-se no fa amados